MÚSICA Tá bom, vamos nessa. Beleza. Não acredito que você quis vir aqui. Ah, a gente pode ir pra outro lugar se não quiser ficar aqui. Não, tá zoando, eu amo esse lugar. Sério? É, meu pai sempre me trazia aqui quando eu era criança. Aqui. Obrigado. Vamos, vai ser muito legal. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.